A gente hoje, JB, vê Netflix, todo mundo tem um tempinho de folga com a família, vamos assistir um Netflix. E aí quando você chega ali, você não encontra a igreja, a sua igreja te representando. A gente está vendo algumas coisas acontecendo, tipo Dave Leonardo, você vê alguns filmes também cristãos, mas a igreja está um passo atrás, JB? O que a gente precisa fazer para realmente nos posicionar e produzir coisa de conteúdo e dar uma direção, formar opinião para a sociedade? Olá, um abraço em todos, felicidade de estar aqui com todos vocês. De fato, a igreja virou um gueto, se fechou nas quatro paredes, tentou sobreviver, ao invés de ocupar os espaços, invadir o mundo, discipular as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E a verdade sobre a Bíblia é que a grande comissão é mais do que salvar pessoas e livrá-las do inferno, ou desenvolver pessoas, ou ainda liberar sinais, prodígios, milagres, maravilhas. A igreja tem um chamado de ocupar apostolicamente o mundo. E nós precisamos fazer uma transição do pastoral para o apostólico. E apostólico não é título, apostólico é a missão de enviar. A igreja deveria ser um arco que lança flechas, ocupando os espaços. Já que, para nós, a igreja e a família é a nossa esfera de ocupação. E essas outras esferas foram abandonadas. Nós estamos falando aqui do sistema educacional, que se tornou um instrumento de doutrinação marxista. Nós estamos falando do cinema, onde o parasita, a ideia do Derrida, de ocupar o espaço e transformar, sequestrando o DNA da civilização ocidental judaico-cristã, e inserindo um novo modelo civilizatório. Incluindo, falando sobre a existência de uma nova família, reinventando o que é um homem, reinventando o que é uma mulher, nesse princípio pós-moderno de que você é o juiz final dos seus atos, a verdade não existe, é uma construção social. E, se você pensar, o que emociona a gente, existe um roteiro ideal que instiga os instintos mais primitivos dentro de nós. É a família. Você luta contra todos e você se ergue contra dragões e monstros e ETs, guerras do mundo, apocalípto do Mel Gibson, patriota, sempre esse roteiro que instiga você naquilo que você dedica a sua vida mais, ama mais do que você a si mesmo. É o mito do herói, o herói de mil faces, do Joseph Campbell, a ideia do herói que, o jovem que cresce, faz a sua jornada, descobre os seus dons, tem um mentor, sofre, sofre, sofre e depois vence. É o Neo do Matrix, é o Rei Leão, é o Lucas Skywalker. Então, existe um roteiro ideal. E hoje, essa lacração, ela está criando muito prejuízo para essas companhias que querem inserir esse vírus. Porque a gente começa a assistir alguma coisa e fala, gente, eu não quero participar disso. E nós temos nas mãos, se você for pensar, o primeiro filme foi o Exército da Salvação quem fez, o primeiro longa-metragem. Nós éramos os que lideravam a sociedade. Se você pensar nos cientistas, eles eram todos cristãos. Se você pensar nos jornais, fomos nós que inventamos. As universidades, Yale, Harvard, Princeton, todas elas foram fundadas por cristãos. Os primeiros 25% dos formandos de Harvard se tornaram pastores. O que nós fizemos? Nós abandonamos a sociedade com o discurso de que esse mundo já é um maligno. Nós criamos uma parede entre nós e o mundo, quando o chamado bíblico é para você discipular as nações.